Oi pessoal, aqui é o Christian Barbosa da Tria de PS e eu tô aqui na TV 2015 e queria falar para vocês de um assunto que eu acabei de ver sobre inovação. Inovação não é muito meu assunto, mas achei legal o conteúdo aqui e queria compartilhar com vocês. Porque o assunto de inovação sempre é bacana e claro que aqui foi visto pela ótica do RH. Você como gerente, o diretor de RH pode falar de inovação dentro da empresa, mas falando um pouquinho de inovação geral, seja para a sua carreira, seja para você que é empreendedor, acho que tem umas coisas que eu achei interessante da empresa. Primeiro, o cara trouxe uma pesquisa que falou que 99% das empresas acham inovação super importante, mas apenas 30% dessas empresas consideram que a sua inovação está realmente funcionando de fato. Porque se fala muita inovação, mas poucas pessoas inovam de verdade e poucas empresas inovam de verdade. E aí ele falou uma coisa que eu achei interessante, que é óbvio, mas é muito assim, quando ele fez na plateia de umas 100 pessoas, pode dizer que 80% das pessoas erraram. E foi o seguinte, qual a diferença entre inovation e literalmente inovating? Ou seja, inovation é o resultado da inovação. Inovation, inovating é o processo da inovação. Então a gente tem que parar para pensar o seguinte, só que você está focando no resultado e no processo. O que faz a inovação acontecer é o processo. Isso está dentro da sua carreira, está dentro da sua empresa, também no seu dia a dia. Porque do fundo do fundo, inovação é o que você faz hoje para resolver problemas que você tem. Problemas complexos, problemas simples. Isso faz você inovar. Isso faz você mudar. Então inovar faz as coisas de forma diferente, faz as coisas olhando para uma outra ótica, lendo alguma coisa que você não está conseguindo ver. Por exemplo, sei lá, você é um cara super técnico. Então que tal ler um romance? Você fala assim, mas um romance não tem nada a ver comigo. Mas às vezes esses conceitos que você vai ter no romance, que vão te tirar totalmente fora do teu conforto, da tua área de conhecimento, é que vão fazer você ter uma ideia legal de você fazer inovar lá na frente, fazer alguma coisa funcionar. Então assim, você tem que pensar como que eu posso fazer a diferença na minha rotina através de inovação, de fazer coisas diferentes. Começa hoje, por exemplo, dorme do outro lado da cama. Tem gente que dorme há 30 anos no mesmo lado da cama. Muda de lado. Muda a cor da sua meia, usa uma preta e uma branca. Ah, mas por quê? Porque eu vou usar uma meia e uma branca? Não, mas só por você se colocar no estado de mudar, de inovar. São com pequenas mudancinhas que você vai fazendo até em você mesmo que você começa a criar um modelo mental para inovar um pouco mais na carreira, na empresa, na vida. Falando agora para a empresa, ele fala uma coisa muito interessante que eu estou lendo aqui nas minhas notas para lembrar de tudo. Ele falou assim que esse pensamento inovador, ele realmente é um processo rigoroso de resolver problemas. E isso pode ser aprendido através de treinamentos, de cursos. Obviamente, como uma metodologia de produtividade, você também tem metodologia de inovação. Agora, ele falou que todas as pesquisas que ele fala, um especialista em inovação canadense, ele fala que se você não aplicar de três a seis meses, a coisa morre. A inovação para grudar em você tem que ser constante. Então, inove constantemente na carreira, na vida, na empresa. É isso aí. Assina o canal se você gostou desse vídeo e dos outros que eu falo sobre produtividade, outros assuntos aqui. Eu tenho um monte de outras coisas para compartilhar que eu estou vendo aqui que eu vou compartilhar em outros vídeos. Então, se gostou, compartilha com algum colega ou assina o canal para você estar recebendo as novidades dos próximos vídeos assim que eu publicar. a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí